Fala galera, você está no GameplayRJ aqui, fala com vocês, é o David Jones e estamos de volta com Super Mario 3D World E vamos continuar nossa saga aqui para salvar as fadas Bom, mas primeiramente eu abri de novo uma roleta dessas malucas, vamos ver o que eu vou conseguir aqui, quantas vidas eu vou conseguir fazer aqui Eu estou com bastante vida Ganhei 100 moedas, é, yay, mais uma vida, 37 vidas é nóis Eu estou com a roupa de gato e agora eu vou ter que trocar de personagem, porque cada episódio eu faço com um personagem diferente A última eu fiz com o Luigi, então agora eu vou fazer com o, não, acho que é com a Peach, a Peach é a próxima Vamos lá, nova fase, fase rosa, bonitinho Vamos lá catar as 3 estrelas como já é o objetivo do Double Cherry Pass, vamos trocar o personagem, hora da Peach Olá 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 Copa de gato e tem essa cereja O que é isso? Dois? Duas Pitches? Como é que funciona isso? Caraca, maneiro O que será que eu consigo fazer com esses dois juntos? Bom, além do óbvio né, pegar duas coisas ao mesmo tempo Dá pra subir aqui, tem uma coisa de alto Caraca, maneiro Vamos lá, Peach, Peach 1 e Peach 2 Tipo assim, eu controlo uma só e a outra faz igual, o que eu faço com... Opa, já veio a estrelas, o que eu gosto Ué Que isso, 3? Caraca, que maneiro Nossa, olha isso, metralhadora Mas eu quero, eu prefiro o gato Que maneiro, cara Então, nada aqui Nada aqui também, ok Caraca, que maneiro, cara 3? O que é isso? Ih Ah, não Pô, zoar... Ah, eu precisava de dois aqui Pô, tomara que tenha alguma cereja ali Pô, eles me zoaram Cereja, isso Vem Como é que eu faço por outra... Isso Katcha Katcha Sério, chegamos no checkpoint Pô, esse bicho aí é... É... Chatão, mano Cadê, cadê? Oh, cadê você? Cadê meu... Ah, zoaram o meu clone Poxa Ah, tem mais uma cereja ali Eu quero Putz, esse negócio de pegar um monte Putz Vamos dar isso aqui Ai, não Quase que eu caio Vem cá, e o speed Eu tinha que ter mudado pra essa naquela hora Sabe, que aí eu ia sair largando o Fireball Ia ser tranquilo Opa, mais um São os três Caramba, mais um Quatro Sim Pô, preciso mandar alguém aqui E outra lá embaixo, isso Vamos lá, vamos lá, isso Caraca, que legal, cara Beleza Vamos lá, vamos pegar isso aqui Vai, 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 isso Mais uma flor Não, vamos lá, vamos todo mundo junto Todo mundo junto Não, ninguém Sem ninguém se perder, ok? Vamos lá, Pitches Ah, droga, olha o tempo Eu tô mandando benzão Levando as quatro Isso, todo mundo pro canto Todo mundo junto Sem se separar Isso Muito bem Vamos lá Ah, é, melhor sair do meu caminho, mané Porque o bagulho vai lá no braquinho Vou te falar Vamos aqui, todo mundo Calma aí, o que tem mais pra cá? Nada Vamos entrar aqui, então Ah, as três vão Que bom, né? Ih, tem um negócio ali com quatro, viu? E é pra terminar aqui agora, tá? O que que é isso? Yeah Iradíssimo Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Ainda ganhei mais uma vida aqui Caraca, que faz maneira, cara Opa, tem um treco aqui Mais um Somos cinco Caraca Vamos lá Todo mundo, todo mundo, todo mundo Todo mundo pulando Caraca Fantástico, cara Nossa Eu tô cada vez Eu tô cada vez mais Impressionado com esse jogo do Mario Como é bom, brother Como é bom Ah, ganhei uma pitch Com o bagulhinho de fogo Consegui Isso aqui eu completei tudo As três estrelas, o stamp e tudo Yes E agora a próxima fase É o final Contra o Bowser Ok Não tem mais aquela vida Que tinha aqui, pô Era mais legal se tivesse aquela vida aqui Bom Galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau